Muito bem, 4.54, deixa eu chamar sua atenção pra TerraSat, falar pra você da TerraSat, você que tem carro, moto, precisa monitorar o seu veículo, a TerraSat é uma empresa de rastreamento que está há mais de 10 anos no mercado e que vai garantir a proteção do seu veículo contra roubo. Rastree, bloqueie e desbloqueie facilmente o seu veículo por meio de um aplicativo exclusivo pagando apenas R$1,99 no meio do mechão. R$1,99 no meio do mechão.